Oi amigos, bom, só pra finalizar essa saída do Paulista e o que a gente ainda tem pra semana que vem, eu acho que foi muito bom tudo que a gente conquistou no Paulista, muito aprendizado, a gente colocou os moleques mesmo pra jogar, no fim do Paulista a gente tirou um pouco o Renato, que era uma vontade de muitos santistas que eu sei, mudamos de amota de lugar, a gente mudou até o Gabriel, colocou mais o Rodrigo, colocou o Diogo Vitor, então eu acho que foi muito produtivo esse Paulista pra nós e foi muito produtiva ainda a saída dele, eles falam, ah, é só pra deixar menos pior, falar que a gente caiu em pé, mas é verdade, a gente caiu em pé mesmo, com um time de 3 milhões de dólares, com um time dos 3 elencos, e a gente jogou de igual pra igual, então assim, dá pra jogar de igual pra igual, então semana que vem a gente tem o jogo contra estudiantes, dá pra jogar de igual pra igual, a gente tem time pra isso, então esse é o nosso aprendizado, eu acho que as pessoas estão criticando um pouco o Jair porque não tirou o Gabriel, mas é difícil tirar o Gabriel porque ele veio pra ser o cara do time, então eu acho complicado também, é óbvio que colocar a Dona Izete parece até uma afronta com a torcida, mas a gente não sabe o que tá rolando por trás, a gente não sabe como são os treinos, não dá muito pra saber, mas eu acho que assim, o importante é a gente tem um time, a gente, tudo bem, tá faltando um meia, tá, mas quando vai vir esse meia, então vamos ficar chorando e falando que não tem meia ou vamos trabalhar o que a gente tem? Vamos trabalhar com o que a gente tem, a gente tem um elenco que tá afim de jogar, sabe, o Dodô, porra, quem dava alguma coisa pro Dodô, o Dodô tá indo super bem, o Alisson tá indo super bem, o Sacha tá jogando muito, sim, o Gabriel não tá dando aquilo que era pra lidar, mas ele tá se esforçando, beleza, ele não é o que a gente tava esperando, ele não tá fazendo os gols, ele tá caindo na área pedindo pênalti, tá tudo bem, mas ele é o que a gente tem, entendeu, é o Gabriel e ele levanta a torcida, e a torcida vai ficar feliz de ver o Gabriel jogando, entendeu, tipo, é isso que a gente tem que pensar, não dá pra crucificar o Diogo Vítor e falar, nossa, a culpa foi dele, não, não foi dele, a culpa foi, não culpa, né, mas daquela cabestada do Vítor Bueno que não entrou no primeiro jogo, daquele chute fora da área do Renato no primeiro jogo, daquele chutaço fora da área do Jean Motto que não entrou, então, tipo, não é culpa do Diogo Vítor, eu entendo a chateação dele, também nem sei como é ser um jogador e perder um pênalti, mas não é culpa dele, mas assim, tá bom, ok, sabe, ok, passamos bem pelo melhor time do mundo, pelo melhor time do Brasil, né, no caso, mas é isso, semana que vem tem Libertadores que é mil vezes mais importante pra nós, sabe, Paulista, mano, faz, sei lá, 10 anos que o Palmeiras não joga com o Corinthians, porque será, final, né, que a gente tá em todas as finais, faz 10 anos, sei lá quantos anos que também se fosse São Paulo, o Palmeiras não teria jogado com o São Paulo na final, porque também faz 10 anos que o Santos tá na final, então, tipo, tá tudo bem, o jogo mais importante, o jogo mais importante é na semana que vem, é contra o Estudiantes, a gente vai com força máxima, vai ser muito difícil, e tem um caminhão passando, vai ser difícil, mas a gente mostrou que a gente tem um time bom pra isso mesmo, um time preparado, então é isso, tchau, tchau, e, é, eu vou continuar nos estádios, eu vi que muita gente gostou que eu gravei os vídeos do estádio, obrigada por isso, eu sei que às vezes eu tô sorte, às vezes não vai dar sorte, mas o que importa é que eu vou comparecer e que puder comparecer vai também, porque é importante pro time, então é isso, tchauzinho.